Gerenciado pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF, o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETRAS de Patos de Minas, foi inaugurado em 2019 e tem se consolidado cada vez mais como essencial no recebimento, reabilitação e soltura de animais silvestres nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. A principal função do CETRAS aqui de Patos de Minas é justamente receber esses animais que vêm normalmente de três situações. Uma é o recolhimento, que é aquele animal que está em situação de perigo, em via pública ou meio rural, que normalmente a Polícia de Meio Ambiente ou o Corpo de Bombeiros ou outro órgão faz o recolhimento desse animal e traz para a gente. A segunda situação são as situações de apreensão, que são pessoas que possuem animais irregulares e são apreendidos por órgãos de fiscalização e são encaminhados para seguir com a reabilitação e soltura. E a terceira oportunidade é a entrega voluntária, que é quando essas mesmas pessoas que possuem animais irregulares e não querem sofrer nenhum tipo de sanção criminal ou civil, ela pode fazer a entrega do animal aqui no Centro de Triagem sem nenhum comprometimento a nível de direito. Então, essa pessoa pode fazer a entrega, o animal vai ser reabilitado e depois vai ser solto o quanto possível. Os CETRAS concentram todas as etapas de atendimento, desde o recebimento, identificação, marcação, triagem, realização de exames clínicos, físicos e comportamentais dos animais silvestres, até o tratamento, a reabilitação e a devolução em seu ambiente natural. O período de reabilitação varia de cada caso, bem como o local de soltura. É muito variável. Eu vou citar um exemplo que é bastante característico, que é o papagaio, que normalmente é de origem de apreensão. Muitas das vezes é um animal que está em cativeiro irregular durante décadas, 20, 30 anos, recebendo uma dieta inadequada que reflete a nível hepático, a nível renal, alterações que a gente demora anos até conseguir reabilitar só a parte clínica desse animal, para depois a gente pensar na parte comportamental. Então, normalmente, os Psittacídeos, que são maritacas, papagaios e araras, são aqueles animais que demandam mais tempo de reabilitação. E os Paceriformes, que são aqueles passarinhos de gaiola, como o canário, o coleirinho, são animais que têm um processo de reabilitação mais rápido. No caso dos mamíferos, é muito variável, porque depende da condição de chegada de cada animal. No caso das solturas, o IEF tem um programa que se chama ASAS, que é a área de soltura de animais silvestres, em que os produtores rurais se cadastram no site do IEF, a sua área como um receptor para a soltura desses animais. Então, todos os Psittacídeos e Paceriformes, eles passam obrigatoriamente por essa área ASAS, eles ficam dentro de um viveiro que é construído nessas propriedades durante um certo período de tempo, e depois são soltos de forma branda, para a gente garantir a maior taxa de sobrevivência possível. No caso dos mamíferos, logicamente, cada um tem sua particularidade, mas normalmente é feita a soltura imediata. Então, o animal é solto diretamente na natureza, mas é sempre nessas áreas cadastradas também. Já foram recebidos no local 5.961 animais. As espécies mais recebidas foram a maritaca, o papagaio verdadeiro, o coleirinho e o canário da terra. Mas a unidade também é referência no recolhimento de mamíferos, sendo recebidos em torno de 20 animais por ano. O CETRAS de Patos não é o único no estado vinculado ao IEF, que é o órgão público que faz a gerência dos CETRAS. Nós temos outros no estado. Não é o que mais recebe animais no estado, mas é o que mais recebe mamíferos de médio e grande porte, que é o grande destaque aqui da nossa unidade. Então, nós recebemos muitos tamanduás-bandeira, lobo-guará, que são animais que têm um nível de conservação ameaçado e, logicamente, merecem uma atenção maior. Desde 2019, a gente observou um crescimento, principalmente uma questão da educação ambiental das pessoas. Então, a gente vê que a entrega voluntária tem crescido ano após ano, que as pessoas têm visto o nosso trabalho, visto que tem uma equipe preparada para fazer a reabilitação desses animais e que eles entendem que esse animal, estando irregular dentro da casa dele, ele tem menor chance de ajudar na conservação da sua espécie.